As pessoas perguntam pra mim o seguinte, por que que tu leva tudo na brincadeira? Eu ouvi uma frase do Bob Marley que dizia assim, pra que que eu vou levar a vida tão a sério se a vida é uma alucinante aventura da qual jamais sairei vivo dela? Então eu vou levar tudo na brincadeira mesmo, todo mundo vai morrer, tá morrendo gente que nunca tinha morrido, e por que que eu vou ficar triste, vou ficar alegre, vou transformar desgraça em graça e vai ser assim até eu morrer daqui 196 anos. Tchau. Tchau.